Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de BBB. Arthur e Polka analisam a divisão no BBB 21, após a formação do paredão. 6 contra 2. Na cozinha, os emparedados, Arthur e Polka seguem falando sobre a formação do 13º paredão. Arthur analisa as alianças do jogo e afirma. Agora ficou bem óbvio para mim, 6 contra 2, mas ainda mais do que era. Eu estou sentindo isso há muito tempo. Responde, assiste. Arthur ressalta que agora esse movimento ficou mais forte. E Polka fala sobre estar se sentindo excluída. É bizarro, né? Porque pessoas que eram minha prioridade botaram em mim. Não foi nem para proteger. Tipo assim, é doideira. É muito doido. Pior era quando tinha muita gente na casa. Antes do jogo afunilar. Desabafa Polka. É pessoal, que realmente agora são 6 contra 2, né? Pode sair agora que vai ter essa semana aí, né? Que vai ser esse paredão atrás de paredão. Mas os votos vão sempre agora gerar entre Arthur e Polka. Vão justificar por um motivo ou outro. Mas os votos vão ser sempre neles. Eles talvez tenham que se juntar para poder tentar dar um jeito de não irem. Ou pegando o líder. Alguma coisa assim. Senão a situação vai ficar meio difícil sair para eles dois. E o que vocês acham, pessoal? A casa se juntou para votar em Arthur e Polka. Não tendo outra pessoa para votar. Porque que nem o Gilberto disse. Que ia votar na Viih Tube. E na hora não votou. Viih Tube chorou. Gilberto talvez ficou com dó. E não votou na Viih Tube. O que vocês acham também? Daí o que o Gilberto fez? Gilberto tinha prometido que se fosse líder. Iria votar na Viih Tube. Deixe aí nos comentários. E eu quero pedir a você. Que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva. Deixe seu like. Ative o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos. Vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo.